E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de reações aqui pro canal, rapaziada, é a série que vocês no vídeo de ontem curtiram Se você que não viu o vídeo de ontem, tá aí embaixo, primeiro link na descrição que foi o primeiro vídeo de Hungry Shark, o Word aqui no canal Hoje vai ser de Evolution, rapaziada, quase 4 anos atrás, não, é 4 anos atrás, ó, 2 de dezembro de 2016, nós estamos em 2020 Vai fazer o que? Vai fazer 4 anos, cara, é muito tempo, cara, é muito tempo mesmo Vocês vão analisar junto com o Tubarão o que pode ter mudado no jogo aí, rapaziada, mas antes, ó, brota o like, se inscreve no canal, marca o sininho porque o couro vai comer agora Vamos botar aqui rapidinho, galera, vamos botar aqui em tela cheia aqui pra gente poder ter uma ideia, tá? Vamos colocar no começo, que eu não lembro como é que foi o começo aqui, ó, a abertura do começo pra gente poder ter uma ideia, vamos lá, vamos lá E aí, galera, Tubarão na área, o canal Pica das Galáxias Galera, trago pra vocês hoje, Hungry Shark Evolution, o primeiro Continuo com aquela fala, Tubarão na área, o canal Pica das Galáxias Cara, que saudade que eu tenho, isso daí, ó, na época do Clash of Clans, cara, comecei meu canal com Clash of Clans Aí eu falei, porra, tem que ter um começo maneiro, pá Aí eu parei com isso daí porque o YouTube falou que não podia ter palavrões Apesar de eu não achar que tem palavrão, essa parada aí E aquela minha intro boladona lá, tá, galera, aquela minha intro boladona lá O começo ali não mudou muita coisa, vocês olham aí, ó Não sei, cara, não sei Graficamente a parada tá parecida demais Primeiro da série, galera, é o seguinte Se bombar essa série aqui, eu vou continuar Então eu dependo do like de vocês, do compartilhamento Você me dá mensagem lá, o que vocês acham dessa nova série Você que tá brotando no canal agora, não conhece, deixa o like aí, compartilha o vídeo Bota, marca aquele sininho lá e não esquece de se inscrever pra não perder mais Ai, que rapaziada Vamos ver aqui como é que funciona aqui, galera Vamos jogar aqui, ó, tá carregando o Facebook Não sei como é, ó, já é mais grátis Não sei como funciona essa parada aqui, olha isso aí Toque, deslize para mover o tubarão Vamos lá, vamos apertar e vamos lá Olha isso, galera Ih, moleque Até aqui não mudou muita coisa, tá? Só graficamente mesmo que eu achei que o jogo de hoje tá bem mais evoluído do que o de antes Mas vocês olham que a queda, a parada tudo é a mesma Tem aquele portal ali que pra mim não tá aberto Não sei porque se, acho que quando você começa, sei lá, não deve vir aberto Não lembro, é muitos anos, né, galera? Essa parada aqui, ó, no vídeo Eu não vou tá sabendo o que que é Porque eu não tava acostumado, tá? Mas essa parada é só as missões que você cumpre Você pega aquelas conchinhas ali E... acho que é as conchas, tá? E você vai completando as missões pra você deixar full missões o seu tubarão Cada tubarão tem as suas missões Pegar uma paradinha ali, ó, show Rapaz, ele é muito rápido Bem mais rápido do que o Word Eu tô curtindo, hein, galera? Tô curtindo E já começa na... na gameplay, né, galera? Isso aí, show de bola Pega ali, geral, ali Ok, já subimos de nível? Rapaz, nós somos rápido mesmo Aquela parada ali foi, ó Subimos do nível 1 pro nível 2, tá? Rapidinho, rapidinho sobe o nível 1 pro nível 2 Cara, aqui é canal do tubarão Não tem essa parada aí Vocês pediram Vamos ver o salto dele Ih, saltinho pequenininho Saltinho frouxinho Pega o seu otário aqui Rapaz, ele solta mesmo, ó Agora foi sinistro Você revira aquele salto ali, cara Vamos ver de novo Pequenininho, ó Pega o seu otário aqui Rapaz, ele solta mesmo Maca malandro O moleque já tá pegando o humano aí, ó Show de bola Vamos ver o mapa aqui, ó Vamos ver o pause aqui O dar movimento Olha isso, ó O pause aí pra tu ir nas opções Tá a mesma coisa, cara Mudou muita coisa, não Vamos lá Vamos deixar com o som aí de fundo aí, galera Pega esses peixinhos aqui, show Bônus ali Rapaz, esse aí não dá pra pegar não Rapaz, tu viu aquele ali? Cheio de espinho, manão Cheio de espinho Que que é aquilo ali que nós pegamos ali? Pegamos mais uma parada de missão Vocês viram ali? Rapaz, opa, pegamos um humano Uh, 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 uh Pegou um mergulhador safado ali, galera Vamos ver Vamos ver como é que ficou Olha isso Caraca, engoliu o malandro mergulhador Viu isso, galera? Olha esses dois mil de pontos Cadê? Pega ele Hahaha, moleque Joguei interessante Caiu na febre de ouro Na época eu nem percebi, cara Que tinha caído na febre de ouro Esse tubarão aqui a gente consegue pegar? Pega A gente tritura, rapaz A gente tritura tudo aqui, ó Show Olha isso, rapaziada Muito top Show de bola Que isso, ó Aquilo ali sim, ó Tem bomba também, galera Tô morrendo, tô morrendo Cadê os peixes? Não tem peixe Hahaha Aí o Baiaco o que que fez com ele, ó Não morri, galera Vamos lá Botou um continuarzinho Gastou a geminha Agora apareceu um montão de peixes, viu aí? Que parada estranha esse aqui Já tá no nível 4 Rapaziada, subiu rápido, hein Fogo, rapaz Pô, o seno também é grande Dá isso aqui, hein Pega geral aqui, ó Show Olha Pega ali Pega esse mano aqui Outro mergulhador Gosto muito de destruir esses otários Show Pega esse peixe verde aí Galera Ó, tá vendo aí esse peixe verde aí? É o peixe gema O peixe mais importante do jogo, rapaziada Será que aqui tem aquele sistema de Ô, pede geminha, rapaz Olha isso, temos mil e poucas gemas Ih, rapaz, o que que é isso? Será que esse aqui tem aquele sistema de E muito fundo, viu? Tá vendo ali a profundidade ali, ó Olha lá, muito fundo Estando por pressão Então esse tubarãozinho aqui Não pode ir lá para as profundezas, não, mano Caralho Tomou bonito aqui, hein, galera Tomou bonito aqui, ó Ó Olhando, ó Ah, moleque Tomou ali uma do espadinho ali Caraca, malandro Que isso, malandro Tu viu isso? Vamos de novo Que doideira Vou dar uma ativa aí, galera Não sei Quando a gente tá no começo é complicado Muito fundo Eu tô subindo, porra Tá vendo que eu tô subindo? Onde é que tá muito fundo? Eu acho que tá no fundo da minha filha aqui Eu tenho que subir, pai Tem que subir Uma parada desse tipo aí Não lembro direito Ou foi meu sobrinho Caraca, malandro Vocês viram isso? Olha isso Já tô lá em cima Já cadê a porcadinha? Olha aí, ele vindo Caraca, malandro É elétrico do mal, mano Olha lá Uma bocanhada só Safado, malandro Não gastou aqui Duas gemas aqui Não vamos gastar nada Não gastou porra nenhuma Deixa eu ver aqui, galera Como é que tá essa parada aqui, ó É, mudou alguma coisa, cara Agora deixa aí nos comentários Gostarei o que vocês acham O que mudou de muita coisa aqui Porque tem agora a parada de você assistir vídeo Pra poder conseguir umas paradinhas de ouro dobrado, né Teve bastante mudança nessa tela aqui, né Interessante Mudanças pra melhor Vamos ver aqui como é que funciona aqui, galera É o progresso aí, ó Existe 15 itens, show O tubarãozão bolado Tubarão branco Aqui é pra você Salvar a sua conta, né, rapaziada Não, agora não Depois a gente vê essa parada Tubarões especiais Vamos ver aqui Aí, aqui na hora Os tubarões especiais Hoje eu tenho todos eles Tá na hora de lançar um tubarão especial de novo Ubisoft, arrebenta aí, cara Arrebenta aí Cara, olha isso aí Obtei 350 pontos, cara Pra liberar Tubarão robô Aquele da direita ali Minha direita O que me matou, né Que é o tubarão elétrico O outro tubarão de gelo 350 Obtenha a primeira pontuação 350 mil Vai ser fácil pra gente Isso aqui é o que? As missões? Aí, aqui é aquelas paradas as missões, tá Você vai pegando aquelas conchinhas lá Entendeu? É a parada das missões Olha isso, tem a missãozinha aqui Depois a gente lê essa parada Vamos ver Obter Ó Tubarão Será que dá pra obter? Tubarão que eu tô jogando Tubarão maco Tá vendo aí? Tubarão maco, rapaziada Tubarão martelo Tubarão de martelo Tigre Ih, rapaz Tudo na gema 200 gemas, malandro Mas o que que acontece aqui? Ali 200 gemas pra desbloquear Mas se você Atingir o nível máximo Do tubarão ali Você consegue de boa Tá, rapaziada? Aqui começar Devagar Tubarão branco, galera Vamos ver Aí você consegue Comprar ele com ouro, né Fundo suficiente Para desativar Tá doido 750 gemas Vamos ver aqui Informação em tubarão branco Show Vamos ver Vamos devagar, né, galera Vamos primeiro jogar Com esse fraquinho aqui Mordida lá Dá pra upar ele Na verdade o nosso É o tubarão galha branca Galha branca Gorda é a galha preta Esses tubarões especiais Que que vai aparecer pra gente Olha isso Rapaz Os tubarões sinistros É, mulhercada Nível 4 Cadê? Vamos ver Vamos aqui atrás Aqui pra ver Evoluir Como é que eu vi Essa parada de evoluir? Ah, paradinha ali, ó Show Vamos, vamos Vamos jogar mais um pouquinho Com ele Vamos jogar mais um pouquinho Com ele Vamos evoluir ele ao máximo, galera Vamos com cautela Nesse jogo aqui Vamos lá Vamos devagar Tirizão boladão, rapaziada Vamos lá Caranguejões Pagarinho aí, ó Localize o mapa básico Entendeu? Beleza, cai do mesmo jeito Sempre, sabendo aí Nossa direita ali Valeu, galera Tem bastante peixinho aqui, ó Show O barão moscou ali Vendo o jogo aqui Opa, nível 5, rapaziada Repara aí, ó, galera Que nós viramos o peixe gema aqui, ó Tá vendo aí, ó Vamos lá Vou estar mostrando pra vocês ali, ó Vai passar ali A gente vai virar um peixe gema, mano Ó, quando a gente passar nessa água viva aí Que a gente não consegue pegar ela A gente vira um peixe gema, ó lá Ficou verde, molecada Pô, as tartarugas aqui são violentas Rapaz, que peixe são esses? Peixe maota que o tubarão, mano Ah, moleque Show Dá o bote Pega outra aqui, não Que ela fez grandão ali, ó Profundezas aí, turma Vamos lá Se eu morrer aqui, galera Vou passar, hein Vou passar Porque Vou dar uma treinada nele primeiro Pra trazer uma gameplay maneira pra vocês, né, galera Aqui é só o começo Tô morrendo de fome Explodi Explodi na bomba, Marlando Que doideira Tomei na tarraqueta aqui Tomei na tarraqueta Que doideira Vamos voltar lá pro começo lá Vamos ver aí, rapaziada Vamos ver Galera, é o seguinte Quem puder me ajudar aí Com dicas sobre esse jogo aí Dá essa moral Entendeu? Que eu pretendo trazer essa série aí Eu espero que vocês tenham gostado Não esquece de... Olha lá, já tava divulgando dois vídeos já de Hungry Shark Vou compartilhar Tomo junto, abração Fui Agora vocês tem que prestar atenção Como era o final A intro final do canal, cara Sensacional Deixa eu nos comentar aqui Quer que eu volte com essa intro de final aí, rapaziada Me lembro até hoje Foi a namorada de um parceiro meu É, Play One Que fez essa parada pra mim, cara Os malucos manjavam ela E ele manjava demais em edição Olha que parada linda Galera, o que eu tenho pra vocês hoje é isso Espero que vocês tenham gostado Quem gostou, deixa o like Compartilha o vídeo com o amigo de vocês Se não for inscrito do canal Se inscreva Tamo junto Abração Pui Repara aí, galera Que tinha Clash of Clans Tinha Clash Royale Aí no final Tubarão Não tinha Last Day, galera Não tinha Last Day Então, rapaziada Deixa nos comentários O que vocês acharam Das reações aí O que vocês acharam Dessa série De reações aqui Rapaziada Vou trazer vários jogos Vou trazer reações de meme Vocês vão dando dica aí embaixo Vão ajudando o tubarão Beleza? E o próximo vídeo Eu vou trazer O primeiro YouTube A jogar O Free Fire O primeiro YouTube A jogar Free Fire no Brasil Beleza? Então, bota aquele like Se inscreve no canal Marca o sininho Porque o couro vai comer agora Tamo junto Abração Ouê